Boa tarde galera do meu canal, passando aqui pra mostrar pra vocês Isso aqui é a Amazônia, Rupuru, município de Itapauá Tô passando pra mostrar pra vocês aqui, ó A gata da Amazônia, piranha Aqui ó, o peixe aqui é piranha Piranha caju Essa aqui é considerada É toda época não, isso é só essa época do ano aqui, ó Isso é a Amazônia, papai Olha aí, ó Piranha caju, quem não conhece Isso aqui é da Amazônia Rupuru, município de Itapauá Isso é Coisas da Amazônia Não deixe de se inscrever no canal, Coisas da Amazônia Os melhores vídeos da Amazônia Estão lá, dê o seu like Compartilhe, isso é a Amazônia Valeu, boa tarde